Ei mano, hoje eu tô aqui no Overwatch, mas muita gente pediu pra eu jogar, eu tô literalmente no nível zero aqui no tutorial E esse vai ser um vídeo que vai dar um trampo absurdo pra mim editar, eu já tô ligado nisso, mas... O que eu quero fazer? Nunca tinha jogado Overwatch antes, não era um jogo que me chamava atenção, mas vocês me pediram bastante Então, é, não custa nada, só algumas várias horas da minha vida Eu vou fazer de tudo pra eu tentar gostar do jogo, mas o objetivo de hoje é eu escolher uns dois heróis que eu curto E tentar ir de noob a pro no Overwatch em um vídeo, basicamente isso Pro entre aspas, lógico que eu não vou ser pro, mas pelo menos saber jogar alguma coisa, tá ligado? Porque eu realmente nunca entrei aqui nesse jogo, eu só sei que é uma suruba absurda Não dá pra entender nada de tanta coisa que tem na tua tela, mas vamos ver, vamos ver Nossa, quanta gente! Eu não sei o que eu tô fazendo, eu simplesmente não sei o que eu tô fazendo Matei um? Caraca, o bagulho não sai, velho, não sai Mano, eu... Eu só entrei no meio de todo mundo Eu não acerto nada, velho, eu não acerto nada, cara, eu não consigo acertar esse bagulho Meu Deus, eu vou chorar, velho, eu vou chorar, velho, eu vou chorar, velho, eu vou chorar, velho, eu não sei como não Mano! Caraca, ninguém morre, velho Não posso ver, velho, você pode me chorar, velho, você pode me ajudarue Mo... Vou coisas maisão Como vocês podem ver, eu joguei bastante. Eu vou deixar essa partezinha aqui no começo do vídeo pra mostrar os heróis que eu escolhi. Eu escolhi o Reaper e o Genji. Esses dois são os meus favoritos, pelo menos dos quais que eu usei. Eu tentei jogar um pouquinho com cada e esses foram os quais que me agradaram mais, tá ligado? Vou explicar a base dos carinhas, só pra quem nunca jogou Overwatch igual eu entender mais ou menos. De um jeito bem rápido assim, dá pra entender, tá ligado? Esse daqui é o Reaper, ele é bem fácil. Eu acho que geralmente quando alguém começa no Overwatch, escolhe ele, tá ligado? E foi isso que eu fiz. Ele tem esse pistolão 12 duplo aqui, que ele só atira. É basicamente isso, ele dá dano de perto. Dá um dano bem alto até. Só que aí quando tá de longe, ele já não dá mais esse dano nenhum. Aquela é como se fosse uma 12 mesmo. O E dele, você consegue se teletransportar. Fica com essa paradinha aqui. Aí quando você aperta, se teleporta. O mal presságio se aproxima. E ele gosta de ficar falando essas frases e ameaçador, tá ligado? E o shift, ele meio que fica invisível por um tempo e não toma dano com a velocidade de movimento aumentada um pouco. E esse daqui é o ultimate dele. Ele faz um dano em área. Esse daqui é um herói simplesão, tá ligado? É basicamente isso que ele faz. Só que dá pra jogar muito bem com ele se tu souber usar as habilidades dele. Agora o Genji é um herói bem complicado de usar. Só que eu gostei dele por causa disso, tá ligado? Que eu sou um masoquista. Ele não tem arma de fogo, né? Ele só tem essas shuriken. Aí o botão esquerdo do mouse, ele taca elas. Taca as três. E o botão direito do mouse, ele taca elas na horizontal. Aí quando o cara tá de perto, é mais fácil de acertar elas assim. E assim, um de longe. O shift dá um dash. Ele tira isso daqui de vida. E quando tu mata alguém, ele recupera na hora. Então se tu matar alguém usando ele, você já vai poder usar ele de novo. E o E dele é uma das paradas mais satisfatórias do jogo. Porque você simplesmente vai, aperta o E e reflete o tiro. Se tu tiver com a mira no cara, o dano volta pra ele. Dá pra dar double jump com ele, né? Você pula e pula de novo. Dá pra segurar o espaço. Aí você sobe nas coisas. Você faz uns parkour. Aí dá pra chegar em umas áreas que não é todo herói que chega. E o ultimate dele, ele puxa a katana. Aí geralmente, em dois golpes, você mata quase todo mundo. Foi da hora. E até agora, pelo que eu entendi do jogo, no geral. Se tu for jogar de Genji, tem que jogar muito bem, tá ligado? Pra conseguir fazer alguma coisa. Esse vídeo eu fiquei gravando por uns três dias. Até eu aprender alguma coisa e conseguir fazer alguma coisa. No geral, eu curti pra cacete. Espero que você exclua o tempo também. Tchau, tchau, tchau. Nossa, nossa, nossa 5 de vida 5 de vida Eu vou te dar uma vez Nossa, eu to prendendo e jogar, velho, não mora Até eu vou ver E eu vou te dar uma vez Nossa, para aí Que é muito bom isso, velho Nossa, nossa Muito bom, velho Muito bom Velho Teleporte atras do Andamuzinho Ai, o Tanque Mano, eu pensei que era do meu time E eu não vi o cara O que deve portar para cá Nossa, eu to girando Caraca, velho Caraca 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 Até aí Os caras Diga Rápida Ah Cara Caraca Caraca Jornal Caraca Caraca O que é isso? O que é isso? E aí 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 Nossa 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 velho Pelo amor de Deus Mano Mano, refleti a bala de Sniper dando um headshot no cara, velho. Isso tem que ser a parada mais satisfatória do jogo, não tem como. Mano, refleti. Mano, refleti. Ela esta se rilando toda hora. Chegou a healer de novo Meu Deus Tá, agora eu morro na moral Meu Deus Pô, é, não vai dar não, mano Provo a regação Nem ferrando que a gente virou isso Hum, tô melhorando, tô melhorando Tô vivo, tô vivo, não sei como, mas tô vivo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só refletidas, só refletidas, gostosas, deliciosas Oh 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 Sniper tá ali de novo Nossa Nossa, velha Isso é muito satisfatório, mano Só um tirinho de sniper sendo refletido com uma katana, tá ligado? Então é isso, mano Overwatch é simplesmente viciante Não pensei que eu ia gostar É um jogo totalmente diferente dos quais que eu jogo, mas... É Me prendeu bastante Me prendeu bastante Tchau, tchau.